Representa os sonhos da alma Dançar e encenar a arte do amor Consolidar a paz na terra Fazendo cantar as tribos do bem Arte, arte nascente Arte, arte de viver Arte, arte nascente Arte, arte de viver Edificar a boa nova Irradiar o belo e o bom Fortalecer valores humanos Pintar o som do alto astral Arte, arte nascente Arte, arte de viver Arte, arte nascente Arte, arte de viver Arte, arte de viver Arte, arte de viver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal